Música Viver sem limites. Este é o plano que acaba de ser lançado pelo Palácio do Planalto aqui em Brasília, no governo Dilma Rousseff. O nosso entrevistado é Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Secretário, é um prazer recebê-lo. Prazer é todo nosso, estamos aqui para dar todas as informações acerca do nosso plano. Secretário, o senhor participou da elaboração deste plano, mas antes de eu conversar exatamente sobre essa participação, eu queria perguntar para o senhor, qual a sua visão de zero a dez, quanto é? Eu não enxergo absolutamente nada, eu não tenho nem sensibilidade à luz, porque eu não tenho olhos, eu uso prótese, então eu não tenho sensibilidade nenhuma de luz. Eu, por exemplo, só sei que tem sol por conta da temperatura do sol. Então, é uma vida totalmente sem ter acesso à luz, mas também sem ter acesso a escuro, porque quando não tem claro, não tem escuro, não tem nada. Secretário, e como é que foi trabalhar todo esse projeto? Porque eu fico imaginando assim, o senhor é cego desde criança? Sou cego desde os seis anos de idade. Desde os seis anos de idade. Como é que foi aprender a se locomover? Como é que foi ir para a escola? O acesso a essa escola, o acesso ao trabalho? Como é que foi participar, secretário, da elaboração de um plano que outras pessoas pudessem passar por tudo isso? Na verdade, eu sou de uma cidade muito pequena e bem pobre do interior do Pernambuco, eu sou de São José do Egito, no alto sertão do Pernambuco, e na minha cidade nós não tínhamos acesso à educação à época. Então, eu só tive a oportunidade de entrar na escola com 12 anos, quando eu fui morar em Recife, foi quando eu tive acesso à escola especializada para os alimentos de deficiência visuais. Então, hoje, poder trabalhar na concretude desse plano, eu que participei de todas as reuniões, da primeira até agora a última, com a presidenta, Então, para mim, é de um grande orgulho, uma grande satisfação, porque estou dando a minha contribuição, a minha modesta contribuição aqui no governo, para que, juntamente com a equipe da Secretaria dos Direitos Humanos e da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente possa estar melhorando a vida das pessoas com deficiência no Brasil, para que nunca mais crianças cegas e crianças com outras deficiências precisem entrar à escola ou só consigam entrar à escola aos 12 anos. E, por exemplo, quando a gente pensa em trabalho, já é difícil para uma pessoa absolutamente saudável. Uma pessoa que tem deficiência é um pouco mais complicado. Como é que foi elaborar um plano que atendesse isso? Nós já temos no Brasil a lei de cotas desde 1991. O que nós precisamos, de fato, é mudar a concepção do empresariado brasileiro acerca das potencialidades das pessoas com deficiência, da sociedade sobre as potencialidades das pessoas com deficiência e de sua capacidade laboral. Então, o plano, ele traz várias ações no que se refere ao trabalho, dentre elas, 5% do Pronatec para as pessoas com deficiência terem acesso e serem incluídas na qualificação e, assim, conseguir chegar ao mundo do trabalho de forma inclusiva e com a equiparação de oportunidade das demais pessoas. Secretário, no caso da acessibilidade, vamos supor, se a pessoa precisa de algum equipamento especial, esse equipamento tem um custo, nem todos têm o dinheiro para bancar esse custo. O que o governo vai fazer a respeito? O governo está fazendo diversas ações nesse sentido. Ele está desonerando, fazendo uma desoneração fiscal, tributária. O governo está fazendo financiamento para inovação tecnológica, para que mais empresários brasileiros, para que cientistas brasileiros estejam desenvolvendo os produtos, para que a gente possa estar fortalecendo a tecnologia nacional para atendimento às pessoas com deficiência. E, enquanto isso não fica pronto, porque a inovação tecnológica não acontece tão rápido assim, nós estamos propiciando, através do Banco do Brasil, uma linha de crédito que a pessoa pode acessar até R$ 25 mil, pagar em 48 vezes, a juro de 8% ao ano, 0,64% ao mês, e, assim, a pessoa poder comprar agora a sua cadeira de rodas, motorizada, poder comprar a sua impressora Braille e equipamentos que uma pessoa em estado de grande pobreza não pode comprar naturalmente. Então, o governo vem com essas medidas e a gente acha que vai melhorar muito a vida dessas pessoas. Secretário, e no caso do uso de cão-guias, por que não existe o maior número desses animais? O que o Brasil precisa fazer para que realmente as pessoas possam ter acesso a esses animais? Nós, no Brasil, não temos nem 10 profissionais capacitados em fazer o treinamento e adestramento de cães-guias. Hoje, uma pessoa no Brasil, para ter acesso a um cachorro desse, a um cão desse com mais facilidade, ele precisa ir ao exterior e fazer um investimento de cerca de R$ 12 mil. Então, nós, no governo federal, que já temos aqui no Brasil a lei que permite que as pessoas com deficiência possam ir e vir utilizando cão-guia, nós estaremos implantando cinco centros, um por região, aproveitando a expertise das escolas técnicas, dos institutos federais de tecnologias, e, assim, pegando a expertise dos institutos federais, nós estaremos, já, o ano que vem, inaugurando o primeiro em Balneário Camboriú, com investimento que, aí, a gente espera que, em quatro anos, nós já tenhamos uma quantidade bem maior de cães-guias treinados no Brasil, por treinadores brasileiros, por adestradores brasileiros, e também formando essa mão de obra que é adestrador e treinador de cães-guias. Secretário, parabéns pela participação em todo esse projeto e muito boa sorte. Obrigada. Muito obrigado. Nós estamos sempre à disposição e é fundamental a importância da imprensa brasileira apresentando as potencialidades e as conquistas e os avanços das pessoas com deficiência e do povo brasileiro. Muito obrigado. E eu entrevistei Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Viver sem limites é um direito de todos. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.